Fantástico Bora descer o cano, diga Rodou, ficou, como você conseguiu, diga Ganhei primeiro Como assim Nossa, essa foi sensacional Você não bateu nenhuma, né Nossa senhora, a gente não bateu nenhuma Caracoles Sobe e desce Tá, só vai subir e descer nessa Sobe e desce É difícil, é fácil ou é iniciante ou é Ah, agora só iniciante é fácil, né Tem uma média Ixi, essa média aí Eu acho que é mais pra impossível Eu sou o cara que tá atrás, tá bom, diga Ah é? Eu tava olhando o outro Tava mesmo? Desgraçado Capotou e eu fui Você vai capotar daqui a pouco Ninguém capota, diga Ninguém capota com uma moto Olha a linha de chegada ali Ah não, pô, como assim Caramba, que coisa simples Você vai perder dois pontos, diga Por quê? Olha como é que eu caí Você vai perder quatro pontos, diga Não, menos três Três? Como assim? É porque o jogo gosta de mim Tô percebendo que o jogo rouba pra você Aí ó, febre planté... sei lá Esse daí é o médio Febre Pantaneira Pô, que interessante esse nome, hein Você vê o gráfico bem desenvolvido do mato ali, inclusive Claro Merda, já bati, como assim? Meu Quanta desregularidade nesse chão Começou a chover Começou a chover, diga Que isso? Tava o maior solo Pois é Essa meteorologia tá errando todo dia, cara Tem umas bolas de... De monstro aqui, cara Tô vendo Um negócio medieval aqui Vai Vai Não Eu passei, eu consegui Eu passei também Nossa Não, que isso? É, pois é Não é o que você pensa Ah, não, cara Dei o super pulo Não era pra dar o super pulo Ah, olha ali, chegada, diga Não, fereca Vai, diga, você consegue Ah, você só ganha nos que são fáceis, cara Esse é médio Ele não é fácil Esse é fácil também, cara Mesma coisa Você ganhou... Não, me diz uma coisa Nos extremos Só teve um extremo que a gente terminou E quem ganhou esse extremo? Eu É verdade Mas os difíceis eu ganho Como é que você terminou aquele extremo mesmo? Ah, é? Aquele lá que a gente ficou muito tempo Digan Alô? Digan Você caiu do jogo, cara Você caiu do jogo, Digan Você caiu do jogo, Digan Você caiu do jogo, maldito Não, agora vai ter conectividade de novo Ah, não Essa parte é dolorosa, cara A parte mais... É mais chato do que jogar no extremo Sim Para a música Começa o jogo Boa Boa, obrigado Digan Muito obrigado Que isso Aceita vai Aceita vai Aceitei já Pô, mas você não tá entrando no grupo Pera aí Entrei Agora foi Agora foi Caramba, não foi tão doloroso Não Foi simples Só a música que foi um pouco dolorosa Só que só pra mim, né Ó, esse daí, perfeito Tá prei Ô bosta Agora... não, tá bom também Só tem um a menos Tá, vai Você tem que botar sabe o que, Digan É Essa daqui a gente já foi umas três vezes Você tem que botar É... Fácil Fácil Não, iniciante, iniciante, iniciante extremo Entendeu? Cara, eu vou contar pra todo mundo que você tá querendo fazer corrida fácil só Não Eu... eu falei Por que que eu tô com a Fênix? Putz grila, Digan Aê, bobão Tá com a moto ruim, se foda aí, otário Ô, alguém vai capotar? Não, controle extremo, rapaz Que bom que eu amava fácil, cara Se fosse um extremo eu nunca ia conseguir passar Não! Vai garoto Vai garoto Eu... eu tô torcendo pra que você bata Nunca acontecerá Droga Pronto, passei, ganhei Filha da mãe Ó, não vou nem mais acelerar Olha o cara Olha o meu ali também Morreu, morreram Putz, por que eu me perdi um ponto? Porque você bateu uma vez Eu não bati, olha ali, falha, zero Diga, o roubo... o roubo tá jogando pra você Diga O roubo tá jogando O roubo tá jogando pra você Dunas do perigo De novo? De novo essa, vai Agora minhas chances de ganhar de novo É, consegui Consegui Uou Ah não, caí errado Você também caiu errado Bosta Nossa, achei que ia cair na água Também achei Ah não Eu sempre perco aqui nessa partezinha Ó, passei aqui Nossa, tá explodindo tudo ali atrás Não, eu bati Olha o grito do Mario Uhul Sabe, sabe o Mario? Sei, aquele lá que te... Não, que Mario Consegui Bosta, não, sério Você bateu duas Boa diga Merda, onde é que você viu que eu bati duas? Não, eu sei porque eu contei as suas batidas Ah Olha ali as duas Você vai perder... Não perdeu o ponto porque Empatou o jogo Que absurdo Ah garoto É assim que é bom Era porque você tá perdendo Não O maior de todos os saltos Diga Oh oh Será que esse salto é grande? Pergunta pro esquilo, cara Bateria 1 Vai Partiu, partiu, partiu Digan perdendo Que mané Digan perdendo Olha isso Digan na frente Como um baos Que que é isso, mano? Esse mapa aqui é só correr Tem o maior de todos os saltos Nossa senhora Meu Deus Eu rodei também Nossa, deu uma cabeçada Não é tão fácil isso daqui, viu? É assim Ele não é o maior de todos os saltos Ah, cheguei Meu diga, o maior de todos os saltos aqui Ah, não consegui fazer o maior de todos os saltos Como assim, cara? Tô me fudendo aqui atrás Nossa senhora O meu cara bateu muito feio Toma, o maior de todos os saltos Caraca, como assim, Fênix? Tchau, ganhei Ah, não! Como? Isso tá errado, cara Como assim? Eu tava na sua frente E ganhei Acabou já Não! Tchau!